Pra libertar meu coração Eu quero muito mais Que o som da marcha lenta Eu quero um novo balance Do bloco do prazer Que a multidão comenta Não quero oito nem oitenta Eu quero o bloco do prazer E quem não vai querer Mamã, mamã, eu quero sim Quero ser mandarim Cheirando gasolina Na fina flor Do meu jardim Assim como o carmim Na boca das meninas Que a vida arrasa E contamina O gás que embala o balance Vem, meu amor Feito louco É que a vida tá pouca Eu quero muito mais Mais que essa dor Que arrebenta a paixão Violenta oitenta carnavais Vem, meu amor Feito louco É que a vida tá pouca Eu quero muito mais Mais que essa dor Que arrebenta a paixão Violenta oitenta carnavais Pra libertar meu coração Eu quero muito mais Que o som da marcha lenta Eu quero um novo balance Eu quero ser um bloco do prazer Que a multidão comenta Não quero oito nem oitenta Eu quero um bloco do prazer E quem não vai querer Mamã, mamã, eu quero sim Quero ser mandarim Cheirando gasolina Na fina flor do meu jardim Assim como o carmin Da boca das meninas Que a vida arrasa e contamina O gás que embala o balance Vem, meu amor Feito louco É que a vida tá pouca Eu quero muito mais Mais que essa dor Que arrebenta a paixão Violenta oitenta carnavais Vem, meu amor Feito louco É que a vida tá pouca Eu quero muito mais Mais que essa dor Que arrebenta a paixão Violenta oitenta carnavais 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 Violenta oitenta carnavais